Rodrigo Fernandes de 23 anos, irmão do goleiro Bruno Fernandes, mora nesta casa na rua Presidente Jânio Quadros, na zona leste de Teresina. Rodrigo revela que sempre acreditou na inocência do irmão. Eu acredito sim, eu acho que... eu não, eu acho que todo o Brasil, porque até agora se adiaram o julgamento de Bruno, era porque, primeiro não tem prova, porque se tivesse prova fazia igual a condenação da agressão. Dizem que tiveram prova, condenaram logo há quatro anos, rapidamente. É que foi um erro, muita fatalidade da justiça. E, pelo lado, ele está provando a inocência dele. Agora, por que vão fazer o julgamento dos outros? Vamos fazer o julgamento para ver se lá na frente vai levantar alguma prova e possa fazer a condenação do Bruno. Rodrigo esteve com Bruno ano passado, quando ele estava preso. A impressão que o goleiro passou na conversa dos dois é que não tem envolvimento no caso. É tipo que visitando ele no presídio Nelson Gria, lá em Pontagens Minas Gerais. E Bruno, a todo momento, entendeu, sempre afirmava a inocência. Chorou muito, em primeiro lugar, pelo abandono que teve com a família, pelo qual está no Piauí e ele não tem me ajudado. Depois lamentou as amizades falsas que teria junto com ele, tá entendendo? E, a todo momento, mostrou a inocência, entendeu? O menor de idade, que é primo da gente também, a todo momento disse que foi pressionado pela justiça, pelos policiais que o conduzia. E o nosso outro primo, entendeu, que fez a reconstituição, que estimulamente foi assassinado há pouco tempo, também não citou o nome do Bruno. Rodrigo conheceu alguns dos envolvidos. Ele acredita que os outros possam ter envolvimento, pelo fato de serem muito próximos de Bruno e terem tomado as dores do goleiro. O Macarrão, sempre eu afirmei, já dentro das primeiras entrevistas, para quem não conhece bola, Macarrão, sempre viram amigos de Bruno há muito tempo. Então, o que aconteceu? Antes, o Bruno foi motorista de um deles, entendeu? E, quando o Bruno cresceu na fama, o Bruno trouxe quem era patrão para poder ajudar ele, tá entendendo? Então, revertiu a história. Então, o que acontece? É uma amizade muito longa, tá entendendo? Mas, o que o Bruno não esperava era que eles fossem atrapalhar a carreira dele, como estão atrapalhando agora. Ele revela ainda que tudo não passa de uma perseguição contra o goleiro, tanto na parte da acusação, quanto da própria justiça. O Bruno está lutando contra quem? Está lutando para provar a inocência, mas tem três acusações contra ele. Uma delas, eu vou citar, é o advogado de acusação. A segunda, o delegado Moreira, que de toda forma quer a condenação do Bruno, tá entendendo? E a terceira, como todo mundo já sabe, é a justiça que está revoltada contra o Bruno. Quer dizer, não tem provas, não tem nada, mas está todo mundo contra o Bruno. O Bruno é que está lutando contra o Bruno.